Olá, morecos! Como é que vocês estão? Conte-me tudo e não esconda-me nada. Hoje eu trouxe esse bolo aqui, ó. Dei pro carnaval. Umas boquinhas de decoração. Muito, 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 muito bom. Boa, arco-íris. É, vão rir muito bem. Deixa eu passar aqui um pouquinho o microfone. Olha só. Ai, trocão. Caiu. Deixa eu pegar aqui o prato. Olha só a fatia do bolo. Só a fatia do bolo. Só a fatia. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu amo a comida gelatinosa. Por isso que vocês assistem muito vídeos aqui de comida gelatinosa. Porque os barulhinhos pra mim são os mais relaxantes. Muito os mais relaxantes. E eu gosto muito, 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 muito. Agora que é uma delícia. Muito bom. Aqui, os paletinhos que eu coloquei pra firmar. Agora eu vou cortar outra fatia. Já que não dá pra comer com a colher. Vou colocar a cola e tomo. Olha só. Olha só. Gente, olha que coisa linda. Muito, muito linda, né? Eu amo essa charabinha. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau. Tchau. Nossa, está se desmachando. Nossa, está se desmachando. Vamos beber um pouco de água. E aí, eu não tenho aquela espátula de bolo. Ia ficar maravilhoso. O que foi? Oh, não foge, não foge. Olha essa peça. Olha essa peça. Nossa, eu preciso, gente, comprar uma câmera para mim. Eu estava comendo e simplesmente parou de gravar. Porque não sei se o celular de vocês são assim. O meu quadro aquece. Ele para de gravar. Mas qualquer um só para. O meu aquece muito, muito, muito rápido. Enfim, quando eu fui ver, não estava gravando. Vai fazer o que, né? Nossa, eu vou me organizar e comprar uma câmera. porque gravar com o celular. Porque gravar com o celular tem muita qualidade do vídeo. Assim. Acho que gravar com o celular. Finalmente, amor. Fiu. Aqui. Fiu. Gente, Hoje arrumei todo o meu cenário de carnaval Fiz essa gelatina maravilhosa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou comer mais um pouco Mas muito obrigada Pra quem chegou até aqui Aproveita, se inscreve no canal Deixa seu like Que me ajuda muito Meu canal é novo Estou começando agora Ainda não fui monetizada Estou na luta da monetização Então conto muito Com a ajuda de vocês Muito, muito, muito obrigada Vou continuar comendo aqui Mais um pouquinho Agora consegui pegar na colher E aí Tchau.